Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Eu estou bem, gente, apesar desses últimos dias eu andar assim meio pra baixo, mas eu estou bem, já estou animada, inspirada novamente pra começar a gravar mais vídeos pra vocês. Essa semana acabou passando sem vídeo pra vocês na segunda-feira, mas eu estou gravando hoje, chegou sexta-feira, e vou tentar liberar esse vídeo ainda hoje pra vocês, pra não passar essa semana sem vídeo pra vocês, tá bom, gente? E assim, como eu falei pra vocês, eu estava assim meio desanimada por várias questões, que nem eu falei pra vocês no post que eu fiz aqui na Aba Comunidade, que aconteceram assim coisas que nem sempre a gente gosta de estar compartilhando com vocês, E são assim, coisas que vão acontecendo ao longo da semana, meses, que vai acumulando. E chega uma hora, ou você explode, ou você fica assim totalmente sem ânimo pra fazer as coisas. E também por causa dessa correria que foi esse início de volta às aulas, então foi bastante corrido, eu fiquei assim um pouco perdida ainda na rotina, então estou tentando me organizar aqui. E muitas coisas acontecendo por aqui, gente, que vai acumulando e vai estressando. E assim, o sítio, gente, é uma benção. Como eu falei pra vocês num outro vídeo, que a gente tem sim as dificuldades aqui, tem o problema da falta de energia, e eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Aqui, gente, tem esses problemas com a energia, de falta de energia, mas não é só em tempo de chuva não, viu? Às vezes, tá tempo normal, às vezes nem tá chovendo por aqui, e mesmo assim falta energia. Mas não é assim com tanta frequência, normalmente falta mais energia quando realmente está chovendo, né? Ou quando o tempo tá virando, já falta energia. Então, aqui no sítio a gente tem sim algumas dificuldades, alguns desafios, mas a gente vai tentando resolver. E é claro que, às vezes, a gente acaba se vendo desanimado com muitas coisas que vão acontecendo. Mas é um dia, dois dias, mas depois a gente volta à luta pra tentar resolver os problemas, né? E eu quero mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu esses dias, por conta de muita chuva que deu aqui no sítio. Mas foi chuva, assim, gente, daquela chuva pesada. E não foi só um dia, não. Foram alguns dias, assim, acho que uns dois ou três dias, de chuva muito pesada, assim. Chuva de grande volume em poucas horas. E daí, por conta disso, a gente teve problema ali com a estrada, que é onde passa o córrego aqui, gente, ali tem a manilha. Então, começou a ceder a terra. E eu vou mostrar ali pra vocês como que tá agora. E a gente já teve esse problema, como eu mostrei pra vocês em vídeo há algum tempo atrás. Então, a gente vai ter que resolver novamente. Só que dessa vez, a gente vai ter que fazer uma coisa, assim, muito mais estruturada pra não ter problema. Então, a gente vai acabar gastando pra solucionar esse problema. Então, eu vou mostrar pra vocês ali agora como que tá e o que a gente pensa pra resolver esse problema da manilha. Então, gente, o nosso galpão ali, ó, já está com a pintura e a instalação elétrica pronta. Mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Vou deixar pra mostrar num outro vídeo, pra mostrar com mais detalhes. Hoje eu quero mais atualizar vocês do que vem acontecendo por aqui, né. Aqui, gente, nós colocamos algumas estacas de madeira pros cavalos não ficarem passando por cima das árvores, né. Que eles ficam se coçando e acabam quebrando. E vamos ver, né, volta e meia eles estão se esfregando nas estacas mesmo. Mas vamos ver se eles não vão acabar quebrando essas árvores. Então, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui, desse lado de cá, né, fica a nossa casa. E uma distância aqui pra baixo fica o córrego. Eu acho que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. E eu até compartilhei no Instagram o volume de água, gente, parecia um rio. Agora, não vai dar pra ver ali que tá um capim por cima da água. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, bem ali, gente, é o córrego, mas tava, assim, muito volume de água. E aqui, agora... Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês também, ó, essa cachorrinha aqui apareceu por aqui. Nós demos o nome pra ela de Hope. Hope é uma palavra em inglês que significa ter esperança. E ela, acho que foi abandonada e ela não foi embora daqui, gente. Tentamos tocar ela pra ver se ela fosse embora, né, porque talvez ela pudesse ter algum dono. Mas ela não foi embora, gente. E daí resolvemos adotá-la, né, né, Hope? E ela é muito boazinha. Ela ainda, acho que é um filhote, deve ter aí uns seis, sete meses. E vamos ficar com ela. Ela é muito boazinha. A gente não tinha intenção de ter cachorro. Eu acho que eu nunca falei pra vocês aqui no canal, mas assim que a gente veio morar aqui no sítio, arrumamos um casal de cachorros, que eram irmãos, né. E eles, assim, eram filhotes, mas já eram cachorros, assim, grandes. Só que a gente acabou tendo problemas com eles, porque eles começaram a comer pintinho, frango, né. Então, a gente acabou doando pra outras pessoas e a gente acabou meio que desistindo de ter cachorro. Então, por agora, a gente não tinha intenção nenhuma de ter cachorro. Mas, como essa cachorrinha, gente, ela não foi embora daqui de jeito nenhum, a gente ficou com pena dela. Então, eu acho que ela se sentiu à vontade de ficar por aqui. Então, a gente já compramos ração pra ela, já demos remédio pra desverminar. E ela também tá com uns bernes, assim. Então, esse comprimido que a gente deu pra ela é pra acabar com todos os parasitas. E daí a gente vai castrar ela, porque ela é uma fêmea, né. Então, a gente não quer ter problemas com o cachorro vindo aqui no sítio incomodar. Então, ela é o nosso, digamos, a mais nova integrante aqui no sítio. A Melissa amou, né. Criança sempre gosta de cachorro. E porque ela era muito boazinha, muito mansinha, a gente decidiu ficar com ela. Então, ela tá em fase de adaptação. Ela ainda não tá acostumada com os bichos aqui. Ela vive latindo os gatos, os cavalos. Mas eu acho que é tudo um tempo, assim, de se acostumar mesmo, né. Então, gente, agora eu vou mostrar ali pra vocês como que tá a estrada. Então, gente, seguindo aqui, ó, pela estrada que a gente desce ali da casa, o Fernando tá cortando um pouco de grama pra tirar grama dali, onde vai ser a nossa casa, pra plantar lá perto da piscina, porque tá muito barro, gente. A água da piscina tá toda barrendo. Então, ele vai tirar grama dali, né. Porque em breve, a nossa intenção, gente, Deus abençoar é iniciar a nossa casa no mês de maio. Que Deus abençoe que a gente consiga isso. Porque é por causa de tantas coisas que a gente precisa arrumar aqui no sítio. Então, a gente acaba adiando a construção da casa. Mas, se Deus abençoar, em maio a gente vai iniciar a casa ali, né. Então, ele tá cortando a grama, deixando bem bonitinha, pra tirar a grama daqui e plantar lá perto da piscina. Então, gente, seguindo aqui a estrada, né. Vou mostrar ali pra vocês o estrago que ficou por conta da chuva, né. E agora, gente, recentemente, a gente tinha feito uma cerca aqui, pra soltar o gado desse lado. Porque só a cerca de choque não tava segurando o gado. Então, ó, seguindo por aqui, gente. Vou mostrar ali como que tá a situação. Aqui tá uns blocos, ó, da estrada que a gente tava tirando. Aqui tá o barulho da bomba de água que a gente... Eu acho que comentei num vídeo que a gente forneceu essa mina aqui pro vizinho lá poder tirar água pra consumir, né. Então, a bomba dele tá ligada aqui agora. E assim, gente, foi tirado os blocos. Assim que começou a ceder aqui, ó, olha o estrago, gente. Então, aqui, ó, não dá pra ver, porque tem um capim que cresce por cima da água. Não dá pra ver a água. Então, ali, ó, o córrego ali. Tá vendo? E daí, gente, aqui fica uma manilha pra passagem da água, né. E daí cedeu. E daí o senhorzinho que vem trabalhar a volta e meia aqui pra gente, a gente pediu pra ele tirar os blocos pra poder arrumar. Aí a gente ia trazer a máquina, né, pra mexer tudo aqui. Então, precisava retirar. Só que o que a gente não esperava, gente, é que fosse chover mais em grande volume. Aí, ó, desmoronou completamente a terra que tava aqui. Olha só o estrago, gente. Então, a gente tá tendo que passar a pé por aqui, porque não tem condição, né, de passar de carro. Então, o nosso caminhonete ficou do lado de lá. Aquela mota ali é do rapaz que tá trabalhando aqui pra gente no sítio hoje. Então, gente, agora estamos aguardando o tempo dar uma firmada pra gente poder resolver esse estrago aqui. Então, ó, dá pra ouvir até o barulhinho da água correndo aqui, gente. Olha lá. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Fazer a cabeça da manilha, que foi uma coisa que a gente não fez. Que é onde tá essa madeira aqui, ó. Era pra ter sido tudo de concreto. Então, a gente vai ter que fazer uma parede aqui, outra aqui e subir uma parte aqui de concreto pra não ter problema dessa terra começar a ceder de novo. Era uma coisa que a gente deveria ter feito assim que a gente colocou essa manilha aqui. Mas, a gente não esperava que ia ter esse problema. Mas, se Deus quiser, logo, logo o tempo dá uma firmada pra gente poder consertar esse problema aqui. Porque fica bem complicado, gente, ficar passando por aqui a pé principalmente quando tá chovendo. Então, a gente tá tendo que passar com a Melissa por aqui, né? Pra levá-la pra escola. Então, é um desafio. Mas, assim, dá pra passar por aqui, gente. Ó, parece que tá tudo solto, mas tem uns lugares que dá pra pisar sem ter problema, sabe? Dá pra passar tranquilamente. Aí, vamos ter que mexer também, gente, na caída, tá? A água que fica parada aqui, ela empurra a água pros lados ou pra lá, entendeu? Então, vamos ter que levantar um pouco essa parte aqui da estrada. E refazer todo o calçamento novamente. Vamos ver se a gente consegue contratar uma pessoa pra mexer aqui porque o cara que fez pra gente tá em outra cidade só daqui três, quatro meses pra ele retornar, pra ele poder mexer. Então, a gente tá procurando uma outra pessoa que faça esse tipo de trabalho pra refazer o calçamento da nossa estrada. Gente, olha que lindo aquela paneira florida, ó. Vai ficar bem atrás da casa. Vai dar uma corzinha bem bonita aqui pro fundo da casa. E logo essas nós pecando também já vai começar a amarelar as folhas. Então, vai dar um colorido aqui no meio desse verde. E a filó tá ali, ó, indo atrás do Fernando, né? Ele tá tirando a grama. Começou a cavar, carpinar, gente. A filó vai correndo pra ver se acha alguma minhoca pra ela. Olha a diferença de altura da grama, gente. Cresce muito rápido com esse tempo de chuva. Aí, se tá tirando aqui o Fernando, o Nando, tá tirando aqui, ó, a grama. Essa aqui é a grama São Carlos, gente. Uma grama muito boa, assim, pra lugares que tem meia sombra, sabe? Ela é a única que sobrevive, assim, em lugares que tem sombra. Fica, assim, um pouquinho ralinha, mas ela não chega a ficar totalmente rala, sabe? Ela é melhor que se adapta, assim, em lugares a meia sombra. E a filó já vem aqui, ó. Tem que tirar ela, senão bate um enxadão na cabeça dela, ó. É. Começou a cavucar, ela já vem lá, ó. Já achou minhoca. Tá bonita a grama, né, amor? Tá. Eu cortei ela, Fica mais fácil. Tá pegada, hein? É, né? Não vai praga. Vai ter mais fácil. Sai, filó. Olha isso, ó. E a Melissa tá lá em casa, gente, tratando da Roup. Ela tá amando ter uma cachorrinha. Sai daí, filó. Bonita, né, amor? Vai dar trabalho pra tirar bastante quantidade de grama aí? Ah, aqui já vai dar uns 30, 40 metros. É, né? Uma grama dessa hoje tá 15 reais o metro quase. Então, quando a gente plantou essa grama aqui, gente, pra quem não sabe, essa grama aqui não existe no city, não. Nós plantamos, na época a gente pagou uns 5 reais o metro, né, quadrado. Agora tá uns 15 reais, hein? Subiu bastante. Isso há uns 4, quase 4 anos atrás, né? Nós compramos um caminhão fechado também. É. Mas mesmo assim, né, eu acho que hoje a gente não pagaria mais esse valor. Ai. Tudo tá mais caro hoje, né? E agora, ó, o Fernando tá ali cortando a grama. Aqui é o galpão, né? E vou seguir aqui pra cima, gente, pra mostrar a situação que tá a piscina, viu? A chuva que deu, desceu uma enxurrada, assim, de barrinha. Então, a água tá bem suja. Eu vou mostrar pra vocês. Agora, por conta dessa chuva, já encheu. Mas, vai dar trabalho pra gente limpar essa água da piscina. Outra coisa também que aconteceu, por causa de muita chuva, que até tenho vergonha de ficar comentando com vocês, mas é uma coisa que tá acontecendo. A gente tá com problema na descarga, gente. Por causa do volume de chuva, a fossa está cheia. Então, a gente dá a descarga e fica complicado, gente. Então, fica até difícil pra gente receber visita quando chove demais. Então, a gente vai ter que pensar numa solução pra quando a gente for fazer a casa, pra gente não ter esse problema em dias de muita chuva. Então, a gente vai ter que pesquisar uma forma de fazer, talvez, uma fossa ecológica. Vamos ter que pesquisar bastante pra gente não ter mais problema com isso. E não é a primeira vez que isso acontece, gente. Então, é uma coisa, assim, chata, mas que, pra gente, a gente vai lidando do jeito que dá. Mas, pra quando vem visita em casa, então, é complicado, né? Mas, então, eu vou agora continuar subindo aqui pra mostrar pra vocês como que tá a piscina, a cor que tá essa água da piscina. Olha só, gente, a situação que tá. A piscina tá quase cheia, né? E tá suja. Até, na verdade, eu acho que o outro dia que eu vim aqui, tava mais encardida essa água. Tava bem mais avermelhada. Eu acho que os sedimentos desceram mais pro fundo, né? E daí, ó, o que que é a intenção? Na verdade, o Fernando já começou a plantar grama aqui, ó. Porque daí, depois, ela vai se alastrando, né? Então, plantar pelo menos em volta da piscina. Porque tendo grama, aí não vem essa água suja, né? Essa água com barro. Pra vocês terem uma noção, o volume foi tão grande de chuva que ela passou por cima dessa calçada e veio pra piscina. Vai dar um trabalhão aí pra gente conseguir limpar. Mas, pelo menos, tá cheia, né, gente? E, como eu já falei pra vocês no outro vídeo, gente, a gente não vai investir na piscina. Na verdade, assim, a gente fala piscina, mas é um buraco com água, gente. A gente não quis gastar com motor. Todas essas coisas que encarecem demais a piscina, né? Pra você fazer uma piscina bem certinho, do jeito certo, fica muito caro. Então, a gente não queria gastar. Por isso que a gente só fez mesmo o buraco e ficou assim. Então, a gente não tem intenção de gastar. Aí, eu acho que eu não fui muito claro no vídeo que eu mostrei a piscina. A nossa ideia, gente, pra piscina era não gastar realmente na construção da piscina, nem gastar pra manter a piscina limpa, né? A nossa ideia era o quê? Quando ela chegar naquele nível ali, ó, que tem um cano, na verdade era pra ter sido um pouco mais baixo. Talvez ficar, talvez, num nível onde tava essa água. Só que daí a gente acabou esquecendo e ficou ali. O que que é a intenção? Quando chegar a água naquele nível ali onde tá o ladrão, essa água, ela automaticamente, ela vai entrar por aqui e sair por ali. Então, ela haveria uma troca de água. Assim foi a nossa ideia. Então, por agora, a gente não sabe se essa nossa ideia vai funcionar. A Melissa tá lá embaixo, gente, me chamando. A Ropi não quis vir, filha. E a represa, ó, tá bem cheia de água também. Opa, filha, quase caiu, hein, meu anjinho? Agora, gente, nunca vamos estar sozinhos, né? Onde a gente for, a Ropi vai junto. Apesar que, de vez em quando, a gente ia lá pra cima, os gatos seguiam a gente. E olha a Melissa como tá linda, parece uma camponesa. Né, filha? Diga oi aqui pro pessoal. Oi. Olha aqui, pra eu dar um oi. 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 Tá bom. Opa. 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 Onde eu? Ela lambeu você? Ela é boa assim. Você sabia quando ela lambeu, ela tá dando um beijinho em você? É, os cachorros. Eu não quero comer, ela tá ficando. Ela não quer comer, ela tá cheirando. É pra conhecer seu cheiro. Gente, o Nandô jogou umas espigas de milho aqui. Milho seco mesmo, sabe? E os peixes vão comendo aos pouquinhos e parece que eles tão meio que chupando o milho. Ó. Mas eu cheguei aqui e eles se esconderam, né? Pra variar. Tem um ninho, mas acho que não tem mais passarinho, né? Só tem um ninho, filho. Passarinho já criou. Mas, gente, aqui começou a madurar as frutinhas que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ó. Esse aqui é o camu-camo. Camu-camo. Só que não tá bem maduro ainda, fica mais escurinho, ó. Tá azedinho, ó. E o tempo fechou, gente. Quando eu comecei a gravar pra vocês, tava até o solzinho agora já, nublou. E eu não sei não, gente. Tem previsão de chover daqui a pouco. E eu queria aproveitar pra agradecer a todas vocês que me deixaram mensagens lindas na postagem que eu fiz aqui na comunidade. Mensagens de incentivo, de apoio. E, assim, gente, eu tava naquele dia que eu fiz a postagem, realmente eu tava muito, assim, pra baixo. Bem desanimada. Tipo, como se você tivesse com uma depressão, assim. Mas é uma coisa, assim, que é momentânea, assim. No dia seguinte eu já tava mais melhor. E quando eu li a mensagem de vocês, né, foram várias mensagens que eu recebi de vocês. Eu fiquei, assim, muito emocionada. Quando eu li a mensagem de vocês, meu olho encheu de lágrima. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu tava feliz de saber que vocês estão comigo. Que estão me apoiando. Que gostam dos meus vídeos. Gostam de mim, da minha família. Que eu faço a diferença na vida de vocês. Então, isso é muito importante pra mim. E me mantém, assim, firme pra continuar com o canal. É normal, às vezes, a gente dar aquela desanimada, ficar pra baixo. Mas eu não penso em desistir do canal, gente. Eu já cheguei até aqui. Mais de um ano de canal. 20 mil inscritos. É claro que a gente quer que o canal vá crescendo. Tendo mais visualizações. Mas é com o tempo, né. E claro que tem horas que a gente desanima. Mas eu sigo firme aqui, tá, gente. Eu vou dar uma desanimada aí, de vez em quando. Mas é normal. Nem sempre a gente tá bem todos os dias, né. E seguimos em frente, né. Na luta. E é por vocês que eu sigo aqui, firme. Gravando vídeo pra vocês. E não vou desistir, gente. Podem ficar tranquilas. Que eu não irei desistir do canal. Que esse canal é muito importante pra mim. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem pra manter um canal, com a correria, tudo. Mas é uma coisa muito importante pra mim, gente. E eu sei que é importante pra vocês também que estão me acompanhando aí um tempo. Pessoas que estão aqui há pouco tempo. Que estão gostando dos conteúdos. Isso é muito gratificante pra mim, tá, gente. Eu tô falando aqui com vocês. Já começou a chuviscar. Então, vou correr lá pra dentro. Pra começar o almoço. Daqui a pouco dar banho na Melissa. Levar ela pra escola. E é isso, gente. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser. E finalizo esse vídeo. Desejando pra vocês aí um excelente final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau.